Música Infraestrutura, saúde e segurança pública cada vez melhores no município de Castelo, no sul Capixaba. Neste sábado 28 de abril, o governador do estado, Renato Casagrande, anunciou o edital para a recuperação de cerca de 35 quilômetros da rodovia ES-379, que liga Castelo a Muniz Freire. Investimento previsto de mais de 65 milhões de reais no departamento de estradas de rodagem. É um investimento que vai valorizar muito e vai dar qualidade de vida às pessoas que caminham ali, que circulam, que tem que percorrer aquele trecho. Em outro edital aberto, o DER anunciou investimentos previstos de mais de 10 milhões de reais para a estrada que liga o distrito de Aracuí, a S-475. É um sonho, um sonho muito antigo de toda a comunidade, que vai trazer emprego, vai gerar renda. Ele vai trazer um grande desenvolvimento, tanto para as famílias, no que tange a agricultura familiar, como ele vai facilitar o escoamento dos seus produtos e vai encurtar distâncias. Na área da segurança pública, foram oficialmente entregues os carros e uma moto, que reforça um policiamento ostensivo no município, dentro do programa Estado Presente. Na área da educação, o governo, por meio da SEDU, entregou nove veículos que vão auxiliar o transporte escolar. E na saúde, o governo, por meio da SESA, firmou convênio com a Santa Casa de Misericórdia, que garante o repasse de cerca de 900 mil reais para a aquisição de imóveis e equipamentos. A solenidade em Castelo reuniu o governador do Estado, Renato Casagrande, secretários, o prefeito, demais autoridades e a população. Dá um investimento na área de saúde, descentralizando para que municípios outros também possam ter atendimento de média complexidade. Legenda Adriana Zanotto